Quem não tem a menor ideia do que é isso nunca rodou a introdução ou nunca fez as boas? Como o Jean falou, o que acontece? Hoje é o terceiro aniversário do Docker, o evento está comemorando isso Só que os caras eles meio que mandaram já um treinamento que está rodando aí em 120 países Diante do evento hoje, 30 países simultâneos ou alguma coisa assim O que nós vamos fazer hoje é conhecer aqui alguns itens interessantes sobre o Docker através dos slides E depois a gente vai cair lá para a máquina mesmo e fazer o treinamento aí, rendizão, tranquilo? Quem já fez o download do Docker Toolbox? O Jean Carlos, ele mandou um e-mail pedindo para que vocês fizessem lá já o pool de algumas imagens A instalação do Docker, então quem não fez ainda é legal fazer enquanto está rodando os slides, beleza? Tranquilo? Vamos lá então Ah, meu nome é Jefferson Trabalho no Walmart, sou leases admin do Walmart.com Não é o Walmart de loja né, é o .com Também tenho um canal no Youtube chamado Linux Chips Já falei alguma vez sobre Docker, alguém conhece o canal? Mais do que os dois a última vez Bem, enfim, vamos começar então a brincadeira, eu conheço o Docker há algum tempinho Quem me apresentou o Docker foi o Lourieri aqui, tá aqui ó, acho que a principal cabeça aí do Docker Ou pelo menos ter um ambiente legal, a gente vai ter uma meia hora aí também para ele conversar um pouquinho sobre Kubernetes Um case bem interessante, beleza? Quem conhece Kubernetes? Ó, já diminuiu um pouco da galera do Docker Docker, todo mundo né? Maravilha Bem, vamos lá passear um pouco pelos slides aqui É mais para contar a história do Docker mesmo e como que está hoje Primeira coisa né, tá rolando os eventos, são 120 eventos aí ao redor do mundo Certo? Temos uma galera que é os mentores aí Então quando começar o treinamento mesmo Quando começar o treinamento vai ter os mentores para auxiliar Pô, não sei, o Shining Tindock, o Itaço Sodev Pô, tô com uma dúvida em Python Alguém aí vai resolver porque eu não sou dev Mas tem os mentores aí Tem os mentores para auxiliar de vocês Um mentor está aqui, relaxa a mão Cadê o outro? Está sem uniforme ainda Quem mais quer ser mentor aí? Alguém é uma camiseta mano Quem mais é de Python Aí aumenta tudo Os dois ali, fácil Beleza? Então vamos lá Bem, alguém aqui sabe quem utiliza o Docker aí? De grandes empresas, grandes exemplos aí de utilização de Docker Onde vocês já viram aí em reportagem, sei lá Walmart 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 Quem mais? 99 Taxi Viva Real Viva Real A Log? Show, show de boa Ah, eu encontrei você na Oscar, não foi? E aí, beleza? Bem, Facebook, Youtube, Google utilizam Docker? Eu acho que o Google junto com o Netflix Eu acho que são os dois grandes divulgadores aí do Docker, não é isso? Alguém já ouviu algum case do Netflix falando de Docker? Acho que os caras são pais aí do Docker decente em relação ao Docker é bem legal Bem, vamos lá então Então esse é um evento que está acontecendo em diversos locais Lembrando aí que quem quiser tirar foto dos adesivos, vocês vão ganhar camiseta, adesivo Também tem camiseta da Linux Tips, adesivo, tirem foto, coloquem lá com a hashtag do Docker Bem, o que nós vamos ver aqui? Primeiro então a introdução ao que é o Docker ecossistema, né? O que compõe o Docker? Quais são as soluções que o Docker te oferece? Depois, vamos aprender um pouquinho sobre Docker junto com um aplicativo Que os caras fizeram justamente para o aniversário do Docker Que vai ser o desafio Birthday AppChange Que é onde você vai fazer o seu desafio lá Que vai ter um... É bem simples, dois, três steps para que você se complete E talvez concorra, aliás Talvez ganhe aí uma entrada lá para a Docker.com, né? Que vai acontecer a sua ordem E por fim vai ter lá bolos e socialização, que é a melhor parte, né? Estou brincando, espero que vocês gostem também Bem, olha só Vamos dividir aqui o assunto em duas partes Primeiro o projeto do Docker e depois o Docker ecossistema Projeto do Docker lá Nós já temos uma caralhada de imagens do Docker downloadada Já temos mais de dois mil pessoas que contribuem com o projeto do Docker lá no GitHub Alguém que contribui? Olha só O que é? O que é o Chacon? Está tímido Está tímido Bem, temos também mais de quarenta mil estrelinhas lá no GitHub, né? O projeto tem mais de quarenta mil estrelinhas O que é mais? Mais de duzentas mil aplicações dockerizadas, né? Duzentos e quarenta mil em setenta países E noventa e cinco mil membros de meetup aí do Docker, certo? Do outro lado nós temos a Docker Inc Que é a empresa que está por trás do Docker, né? Ela também ganha dinheiro com isso, né? Precisa ganhar dinheiro Quem aqui conhece o Docker Hub? Já vou falar em Docker Hub Vocês pesquisam a imagem, ela faz pool de imagem, não é isso? Alguém aqui já fez push de imagem pro? Boa Alguém paga o plano deles Para poder ter um private lá no Isob É uma forma então do Docker Inc ganhar dinheiro, beleza? Quem conhece aqui a história do Docker Inc Que antes era .cloud Quem lembra disso? Ou conhece? Os caras começaram, eles queriam ser uma Hiroko, né? Só que é um quase multiplataforma, multilinguagem Só que eles tiveram um bom conhecimento em tecnologias de container Chegou em um dado momento eles foram lá e publicaram isso no GitHub Para a galera contribuir E eles cresceram muito rapidamente Justamente porque teve o apoio logo que de cara, assim, de Google Os caras fazendo eventos, fazendo meetups Para falar sobre o Docker, virou hype Hoje Docker é hype? Conversa comigo É Mas já é realidade Muitas empresas não É Quem que está com o Docker em produção aqui mais uma vez? Deixa uma vez que eu pergunte Eu É mais fácil? É Não está rodando? É hype? O negócio vai quebrar amanhã É só porque vocês virem em algum artigo isso daí Ou não? Porque realmente é bom? É bom Sensacional Muito bom Pessoal, toda parte que nós fomos falar sobre o Docker Inc Vou passar rapidamente Vamos nos concentrar mais no Docker do projeto mesmo Que é o que todo mundo está querendo ouvir e aprender Quem não sabe ainda Bem, o ecossistema aí está mostrando com todo mundo com que o Docker se relaciona Em algum momento tem todos os repositórios oficiais Alguém sabe aqui distinguir um repositório oficial lá no Docker Hub de um normal? Tipo o meu? Pode falar? E Qual que é a diferença? A mais simples é que o IDL dele é o Underline É o nome mesmo do projeto Então por exemplo, tem lá do engineer que sabe como que é o nome da imagem? Não vai estar o nome do usuário barra o produto Beleza? Facilmente é assim Uma forma fácil de você identificar Então está mostrando todas as tecnologias relacionadas do Docker Do ecossistema do Docker Bem, tem um O que eu comentei com vocês Que tem a oportunidade de vocês ganharem lá o ticket, né? Para ir lá na Docker com O que que precisa acontecer para que vocês concorram? Primeiro, fazer o treinamento Beleza? E depois fazer o cadastro lá Beleza? O que que acontece? Tem uma data para vocês enviarem a imagem Eu acho que até a próxima segunda-feira A imagem lá no Docker Hub do seu projetinho O que é bonitinho Vocês vão conhecer mais detalhes Tem dia 15 ali, né? Dia 15? Ah, dia 15 Perfeito Tranquilo, o que que o senhor ganha vai ganhar a entrada lá para a conferência Ela ganha a viagem, né? E mais três noites Acho que é legal Mais uma mentoria com alguém do Docker lá Acho que vai ser divertido Se eu não me engano vai ser em Seattle Esse ano Não é isso? Acho que vai ser legal Bem, onde tudo começou foi lá em 2013 Que era um monte de scripts ou de ferramentas aí Que proporcionava a facilidade do Docker O Docker surgiu fazendo com que você consiga subir containers apenas com um comando Docker Run, você está rodando container Antigamente quando você utilizava o Jails Ou você utilizava o LXC Era bem mais complicado Quem também achou com o LXC? Era fácil que nem no Docker? Era chato pra cacete Você atrasou a série Desculpa, eu perdi o pacote Bem, alguns componentes básicos aí do Docker, né? Primeira coisa, o que que é uma imagem? O que que é um Docker Image? O que é uma imagem? Para em conversar comigo O estado da máquina atual É o estado da máquina atual Se eu pegar e trocar Simplificar pra lá Que uma imagem é um container parado Beleza Tranquilo? template Não, template do container É a base do container, né? Depois você pode modificar lá a imagem Mas a imagem é um container parado Tranquilo? Bem, depois nós temos o Docker container Se a imagem é um container parado Um container é uma imagem em execução Tranquilo? É evidente que pode É, tem outras Outros componentes Você pode ter volumes E uma porrada de outras coisas Não é somente a imagem em execução Mas pra simplificar O container é uma imagem em execução Beleza? Quando eu falo em container Eu tô falando de uma máquina virtual pequenininha Não é isso? Não, né? O que que tem de diferente no container pra uma VM? Quando eu tô usando uma VM Eu preciso virtualizar o sistema operacional inteiro? Eu preciso virtualizar hardware? Sim ou não? Sim Ah E um container? Eu preciso disso tudo? Não Eu conternizo? Apenas o que? A minha aplicação O sistema operacional O kernel é o universal de quem lá? O sistema operacional Tá? Depois nós temos ainda o Docker Engine O que que é o Docker Engine, em torno? Quando você digita aí na sua máquina Docker Esse cara aí é quem? A gente tem Docker Run lá O que que é esse caso? É um client que invoca a engine É um client que invoca a engine Então quando eu tô digitando Docker Eu posso, por exemplo, comunicar com um Docker Daemon Remoto Numa outra máquina O meu Docker aqui na minha máquina é o CLI, né? Meu comando Eu consigo me comunicar com um Docker remoto, sim ou não? Sim Então nós temos o Docker que sai ali e nós temos o Docker Daemon Tranquilos? Muito 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 bom Docker registry O que que é o registro? É um repositório de imagens Um repositório de imagens É onde, por exemplo, se você quer ter o seu hash local Você vai lá e consegue gerenciar todas as imagens da sua empresa Qual o exemplo bem clássico de hash do Docker? O Hub O Hub O Hub ele oferece o que mais? Quando você tá falando em hash local Você vai subir uma imagem lá, sei lá, do Distribution, por exemplo Você vai subir, mas não vai ter, por exemplo, controle de usuário Coisas que no Docker Hub você tem Quando você vai lá pagar, você paga essa natura do Docker Hub Você tem também a possibilidade de fazer o sync com o seu Kit Hub Sim ou não? Gerencia seus usuários, gerencia seus projetos lá dentro de forma mais privada Quando eu subo o meu local, o basicão do Distribution, ele não me provei isso Eu tenho que fazer por fora Minha autenticação, sei lá qual a forma que eu vou querer fazer a autenticação Tranquilo? Distribution também, ou não, o registry também tranquilo? Fácil? Toda vez que eu digito docker pool ele vai pegar onde a imagem? No seu registry, né? Seja local, seja na nuvem Bem, aqui tá mostrando uma fotinho de como que tá mudando as aplicações, né? Ao decorrer do tempo aí Quem de vocês, que é mais velho, caso Glorieri Que já viu, por exemplo, uma porrada de aplicação dentro do mesmo server? Quem já fez isso? Quem já fez isso? Recebeu do seu gerente lá falando Mano, só uma máquina com samba aí Vamos colocar um firewall junto Olha o recurso desse cara aí Vamos colocar esse proxy squid Vamos colocar um SQL junto lá Porque mano, tá sobrando recurso Quem já ouviu isso daí? Eu já fiz muito disso, cara É triste Hoje em dia é muito fácil Até eu entendo, cara, né? O seu gerente Né, Bruno? Mas eu entendo Até eu entendo O cara porque ele precisa economizar recursos da empresa dele, não é isso? Pô, eu tenho uma máquina foda lá, uma Safari 696, sei lá Porque a máquina rodando uma aplicação que dá, sei lá Um suspiro durante o dia de utilização de recursos Então fazia sentido mesmo, cara Chegar lá e chapar de coisas naquela máquina, não foi isso? Surgiu no tempo que venham as VMs, né? As máquinas virtuais Melhorou um pouco, não melhorou? Tinha a máquina na grandona, da mesma forma Só que daí eu tinha a virtualização Daí eu conseguia quebrar isso daí em pequenos componentes, não é isso? Só que tem overhead essa parada de quebrar em pequenos componentes? Tem carga no host De pegar lá na VM Era uma máquina física rodando dez aplicações na da VM Peguei e joguei para a VM Vai ter overhead da VM? Por quê? Tem a camada do Rádio Torvajer Tem outro sistema operacional Não é legal Com os containers O que que acontece? Nós temos o mesmo cenário quase das VMs Ou seja, nós temos a nossa máquina física Só que nós temos um engine que faz os containers Não é isso? Beleza? E os containers eu consigo dividir em pedacinhos Consigo colocar, por exemplo, meu web server em um container Coloco meu MySQL em outro container Coloco meu Rd em outro container Aí eu consigo utilizar 100% do meu recurso Utilizando diversos tipos de aplicação da minha sua máquina Não melhora? Não melhora? Sim ou não? Conversa comigo Sozinho Maravilha 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 Por exemplo, se eu até ia lá, estou rodando o meu docker, lá tem o meu docker DIMON rodando, estou gerenciando meus containers, eu não me preocupo mais se é física ou se é cloud. Quem já usou o docker machine? Sem ser, ó, mas não pode comparar o docker machine com o VAR, gente. Eu vejo a galera, ah, é bem mais da hora que o VAR, gente. Não dá para comparar o docker machine, né? Quando você mexe com o docker machine somente na sua máquina, para o seu ambiente de teste, para você subir uma VMzinha lá no VirtualBox, beleza, mais somente que o máquina vai virar, né? Agora, imagina você num ambiente de produção. Eu quero subir um docker host na AWS, quero subir outro lá no GCloud, no Google Cloud e o outro eu quero colocar no meu V100, na minha empresa. Eu consigo com o docker? Com o docker machine, mais especificamente? Quem já fez isso? Você consegue criar a máquina já lá na AWS, no Google e da sua máquina mesmo você gerencia. Como assim gerenciar? Eu consigo conectar o meu docker CLI, o meu docker CLI, no DIMON lá do docker que está lá na AWS, no Google, sei lá, e eu consigo dar ordem para ele. Sobe container, derruba container, cria container. Fácil? Simples, né? Então hoje em dia com o docker você não esquenta mais a cabeça com o que está para baixo. Se é cloud, se é máquina física, vai funcionar com uma beleza e bem mais simples. Tranquilos? Bem, o que que acontece quando eu estou falando em container, né? O que que é o container? Quando eu estou dentro do container, eu falei que ele conterniza somente a aplicação. Mas o que que vai lá dentro então do container? Isso é a sua aplicação. Você está com um engenheiro com Apache lá? Está usando Apache. O que que tem dentro desse container? Somente o Apache. E o sistema operacional dele, como que ele se comunica? Direto do outro. Direto do outro.